Música São 11 horas e 15 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, fica ligado e olha só o que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado Tem muita gente que maltrata os animais, né? Só que isso aí pode pegar, viu? Não é assim não Animais abandonados e que a gente vê muito aí pelas ruas, né? Vai ter um projeto de lei municipal que inclusive já foi aprovado pelos vereadores e falta só a sanção do prefeito Pra poder cuidar desses animais que estão jogados aí, abandonados pelas ruas Essa lei vai punir quem maltrata os animais A gente acompanha agora, vamos ver Golias é um vira-lata e tem 6 anos Ele vivia abandonado pelas ruas de Manaus Foi encontrado com marcas de violência, sangrando e com uma das patas fraturadas Vai ter que amputar Mas foi abrigado e socorrido O Golias é brincalhão e está neste abrigo na zona sul da capital com mais 29 animais entre gatos e cachorros Muitos foram abandonados Hoje não existe um número exato de quantos foram abandonados na capital Mas a estimativa é de que pelo menos 500 mil viviam nas ruas de Manaus Um projeto de lei quer multar em até 3 mil reais quem maltratar animais em Manaus A proposta foi aprovada pelo plenário da Câmara e tramita na Comissão de Constituição e Justiça A gente trouxe isso como uma solução, já que o nosso código penal não prende a pessoa E às vezes a punição que dói no bolso, a punição financeira, ela é mais efetiva E ela coíbe mais a questão da criminalidade Tendo em vista isso, a gente apresentou esse projeto de lei Que é uma inovação aqui na nossa cidade E que ele estipula as condutas de maus tratos E ele prevê o pagamento da multa Além de que a pessoa vai ter que cobrir os custos Se esse animal for resgatado A proposta considera omissão também como maus tratos O cidadão vai poder fazer a denúncia Qualquer pessoa que identificar uma situação de maus tratos Registrando, fazendo prova, foto, vídeo Pode encaminhar isso para a prefeitura Para que a prefeitura possa fazer essa punição E esse dinheiro é destinado a um fundo Onde vai ter que ser reinvestido em ações pró-animais Essa daqui é a Antônia Essa outra é a Jade Elas foram abandonadas em frente à Câmara Municipal de Manaus No Santo Antônio, na zona oeste aqui da capital Elas foram resgatadas sem pelo menos um ano Hoje, elas já estão prontinhas para serem doadas Eles estão passando por um processo de adoção O que a gente faz? A gente castra, vacina e faz a vermifugação deles Porque só assim eles vão estar disponíveis para adoção Só até agora que a gente tem um que não está em tratamento Que ele vai precisar fazer a amputação da pata dele Mas a gente vai cuidar direitinho Como a gente sempre faz com os nossos animais E vai divulgar para adoção Manter animais trancados, sem água, comida, deixá-lo preso São ações consideradas maus tratos Essa voluntária é de uma ONG Que reúne mais de 80 pessoas Quando o grupo encontra um animal pelas ruas Se dedica a procurar um lar provisório Dando comida e o que for necessário Além de carinho, né? Funciona mais ou menos como se fosse uma rede do bem mesmo Cada um ajuda da forma que pode Dando o ar temporário Ou então ajudando com medicamentos É como se fosse um grupo de amigos E cada um se ajuda da forma que tem condições de ajudar O projeto também foi levado à Assembleia Legislativa A preocupação é grande com o interior Eu fiz a propositura aqui na Câmara Mas eu entreguei ao presidente da Assembleia O deputado Davi Almeida Para que ele possa fazer esse projeto de lei Pela Assembleia Legislativa E a gente conseguir estender para os 61 municípios E esse é o maior desafio Porque a gente sabe que os maus tratos no interior Ele passa despercebido Porque as pessoas não tem como denunciar A DEMA não tem estrutura E é muito pior do que aqui na nossa cidade Aqui em Manaus E todos podem ajudar Denúncias podem ser feitas no telefone Que aparece no seu vídeo Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o deputado Davi Almeida Não vai pensar duas vezes Antes de receber essa proposta E submeter aos pares Porque vejam só A gente não tem como viver num mundo Principalmente num mundo do século XXI Onde a solidariedade impera A generosidade A caridade com os nossos próximos E essencialmente com as criaturas Que Deus colocou aqui nessa terra A gente não pode crer que uma pessoa Que maltrata um animal Seja uma boa pessoa Não é E isso eu digo com certeza Não é Uma pessoa que maltrata um bicho Porque quer maltratar Com a vontade de maltratar Não é uma boa pessoa Lembrando que a legislação figura Nas duas ações Nos dois tipos Tanto de ação Quanto de omissão Então não fica achando aí Que porque você está com o animal em casa E não está batendo Não está castigando Não está punindo Você não está agindo Na ilegalidade prevista pela lei A omissão também é punível Com a pena de multa Ou seja Deixar de dar o alimento Deixar de cuidar Deixá-lo morrer Então vamos abrir esse olho aí 11 horas e 21 minutos A gente traz agora informações Para você que está aí do outro lado Sobre uma operação Da superintendência de transportes urbanos Que acabou numa confusão Foi uma operação contra motoristas Mototaxistas clandestinos Que aconteceu no Armando Mendes Na zona leste da capital Gente Foi uma briga danada Porque ele teve que interceptar Uma das motos A população se meteu em assunto Que não era dela E deu o que falar Quem foi lá acompanhar tudo isso E vai trazer os detalhes pra gente É o Vitor Gouveia Vamos acompanhar aqui O que deveria ser Uma fiscalização de rotina Do sistema de transportes Em busca de mototaxistas irregulares Acabou em confusão A ação da SMTU Junto com a Manaus Trans Precisou de apoio Da polícia militar Um jovem Identificado como Jefferson da Costa Araújo De 25 anos Foi preso Após tentar fugir da Blitz Os policiais Entraram no Lava Jato Do pai dele Para efetuar a prisão Na confusão Os parentes reagiram E o jovem Teve o braço quebrado Após ser atendido no hospital Jefferson foi encaminhado Para o 25º DIP O caso aconteceu Aqui nesse Lava Jato No bairro Armando Mendes Os batedores Da polícia militar Vieram Entraram aqui E efetuaram a prisão Do Jefferson Lá dentro Os familiares Começaram a reagir A população Começou a reagir Foi quando a confusão Se instaurou Eu pedi Para ele deixar Um cliente Na casa dele Que nós estávamos Lavando o carro dele Aí em seguida Quando ele vai entrando Lá para dentro Aí veio Três carros da polícia E os caras Já da polícia Entrando Já com a arma na mão Já nem conversando Apenas Porque o certo era Eles chegarem Conversando com nós Se a moto está atrasada Ou não Era para eles terem Conversado Não para eles terem Agredido Meu gerro não é bandido Ele trabalha aqui Para ele sobreviver Com a esposa dele E o filho dele Não era para eles Fazerem isso Eu estou muito sentida Muito sentida mesmo Que ele não é bandido Meu neto E nem meu gerro Nunca foram presos Agora foram presos Por isso Eu não sei Só Deus mesmo Em nota A polícia civil Informou Que no meio Da confusão Populares Começaram a atirar Objetos Na guarnição Da PM Chegando a lesionar Um policial No rosto Dois homens Foram identificados Pela agressão E foi dado Voz de prisão Ambos foram autuados Por desacato Lesão corporal E resistência Olha Me desculpem Desculpem Mas não dá Para a polícia Parar motoqueiro E conversar Com um motoqueiro Que foge De uma blitz Para início De conversa Se a polícia Está fazendo Uma atuação Você não tem Que fugir Se você não tem Nada a dever Para início De conversa E eu já fui parada Em blitz Com revista De veículo Abrir o carro Sair do carro Pode revistar Ainda bem Que vocês estão Fazendo isso Agora o homem Passa de uma blitz Foge de uma blitz Um motoqueiro Vejam vocês Que a situação atual Do nosso estado Da nossa capital São crimes E crimes E crimes E crimes cometidos Em pessoas Sobre motos Motos Essas que tem Restrição de roupa Ou que não tem Então a polícia Não pode pegar Um motoqueiro Que ela não sabe Quem é Que fugiu De uma blitz E chegar lá E chegar lá Para conversar Com ele Porque até Que ele prove Que ele é um cidadão E que ele está desarmado Podia ser alguém Criminoso Armado Para atirar na cabeça Do policial E matar o policial militar Minha gente Se o policial militar Não tiver a ordem De pare E a pessoa E a pessoa Não parar Para que Que eu vou ter Polícia Para que Que eu vou ter Polícia Agora é óbvio Que a polícia Vai pedir Para parar A pessoa Vai fugir A polícia Vai perseguir Vai chegar No local E vai dizer Vem cá Meu fulano Por que você parou Não Isso quem faz É pai e mãe A polícia Não está aqui Para ser pai e mãe Não A polícia Está aqui Para combater A criminalidade A polícia Está aqui Para poder Defender o estado E como estão Acontecendo crimes Agora você não Para numa blitz Vai para o meio Da sua casa Cria todo um Transtorno na sua Família e na sociedade E acha que está certo Não está certo Sinto muito Eu sou muito Eu tento ser O mais justa possível Mas não está certo Motorista Mototaxista Que não para No sinal de pare Do policial militar Está fazendo Alguma coisa errada E se não está Fazendo alguma coisa errada É louco De fazer isso Porque meu irmão mesmo Estava uma vez Dirigindo a moto dele O mototaxista Disse pare Ele falou Vou parar ali Eu falei Pare agora Senão vou tirar meus pneus Não interessa Entendeu? O policial falando Para o mototaxista Para uma pessoa Que está na moto Conduzindo uma moto Não O policial falou Para o meu irmão Que estava dirigindo uma moto O policial falou Para o meu irmão Que estava dirigindo uma moto Pare, pare agora Ele quis dizer Vou parar ali na frente Que eu estou no meio da rua Meu irmão Tem que parar na hora Acabou A polícia tem que ter Esse comando Se a polícia Não tiver esse comando Ele vai mandar um bandido Parar O bandido vai dizer Vou parar ali na frente Depois que eu matar uma pessoa E outra Ninguém pode se meter Na atuação da polícia Se você achar Que a polícia Está fazendo alguma coisa errada Você tem que filmar E mandar para a corrigidoria Para a corrigidoria Investigar no outro momento E não se meter E não se meter E fazer essa confusão toda Olha isso Olha isso Não, minha gente Me desculpa Desordeiros 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 E o caboclo vai parar Numa blitz Em vez de parar E obedecer O comando da polícia Vai fugir Fugir de blitz É óbvio Que a polícia Vai correr atrás E eu vou dizer Uma coisa pra você E eu vou dizer Uma coisa pra você Olha E eu vou dizer Uma coisa pra você Se não fosse Ter um parente seu Você ia dar razão Porque se a polícia Não parar O moto taxista Como é que vai ficar Essa cidade Se todos os crimes São cometidos Praticamente em cima de motos Se a polícia Não der o comando De par E a pessoa não obedecer Como é que vai ficar Essa cidade Se eu sou cidadã Se eu sou uma pessoa De bem Se eu estou com A minha documentação Em dia E se eu não estou Fazendo nada de errado Eu vou ter problema Pra parar Eu vou me negar A parar Eu vou me negar A abrir As portas do meu carro Pra uma vistoria De rotina E vistoria Que é prevista em lei Eu vou me negar Se eu não tenho Nada a dever Não vou me negar Então Isso aqui Foi uma desordem Foi uma confusão Gratuita E tem que Tem que Tem que respeitar A polícia Tem que respeitar A polícia Acabou A polícia Tem que ser respeitada Se a polícia Tá mandando parar Tem que parar 11 horas e 28 minutos Você que tem Doutorado acompanhando O nosso programa Ei Ai meu Deus Eu levei um susto Moço Essa nova Essa nova Como é que é o nome Essa nova ordem Aqui do negócio das câmeras Me deram um susto Agora eu falei Ei Estantei Estou rodando 11 horas e 28 Estou ficando doida Sozinha 11 horas e 28 minutos Foi bom que a gente Descontraiu aqui um pouquinho Porque eu vou mudar de assunto A gente vai trazer a denúncia Do consumidor No nosso quadro Agora consumidor Roda aí Vamos lá Vamos lá minha gente 11 horas e 28 minutos Hoje é quinto Hoje é dia de consumidor E a denúncia de hoje É o seguinte A consumidora Entrou em contato Conosco e disse Estou prejudicada Com o serviço Que contratei Desde maio A empresa que oferece Serviço de internet TV por assinatura E telefonia fixa Não mandou os boletos Das contas Para eu pagar E ainda não cumpriu O valor que estava Estabelecido no contrato Essa é a denúncia Do consumidor Que a gente confere Agora Há um ano atrás Joseny Trindade Contratou um pacote De uma empresa Que oferece Telefonia fixa TV e internet Por assinatura O plano mensal Seria no valor De 214 reais Mas as faturas Não chegavam Nesse preço informado Pela prestadora De serviço E o pior Segundo ela Os boletos Deixaram de chegar Na casa da consumidora O valor do plano De TV a cabo Internet E telefone fixo Era de 214 reais Sendo que esse valor A dona Joseny Nunca pagou Sempre foi a mais Desde maio Até agora A conta No valor A conta sumiu Não existe mais Nem no aplicativo E nem chega A fatura Aqui na casa dela Dona Joseny Então Como a senhora Estava me mostrando Aqui A senhora liga Várias vezes Para lá Tem o número Do protocolo As gravações São gravadas As ligações São gravadas E esses valores Aqui São mais de 550 Agora de dívida Porque eles cortaram O serviço Com certeza Cortaram Cortaram E a gente pediu A conta mais abusiva Que eu achei Foi essa De 294 reais Que justamente Foi o plano Que a gente Não aceitou Nós não sabíamos disso E a minha filha Ligou para lá E eles falaram Que eles tinham Feito esse plano E esqueceram De avisar Então isso aí Eu acho Um absurdo E quando me apareceu Essa conta Nós ligamos Para lá De novo Para fazer Essa reclamação Que foi feita E eles disseram Que eles iam baixar Foi falado Nós temos O protocolo aqui A moça disse Que ela ia Eles iam fazer Esse abatimento De 263 E quando O meu genro Puxou de novo Para a gente Pagar essa conta Estava do mesmo jeito A minha filha Voltou a ligar E eles disseram Que não Não iam Não iam tirar Então até agora A senhora não tem Nenhuma resposta Da empresa Que fornece Qual é a empresa? A Oi Então cortaram Cortaram a TV Cortaram o telefone E o Wi-Fi Quanto esse Wi-Fi Também Só deu prejuízo Porque eles disseram Que começou em 10 Que era 10 Não valia nada Não carregava nada Aí eles passaram Para 15 Ficou do mesmo jeito Então até acabar Eles disseram para mim Que estava em 20 E não prestava E no fim Agora tirou tudo Nunca foi o que vocês pediram Na verdade Os megas A televisão A TV por assinatura O pacote da TV por assinatura Não era o que foi proposto Vinham canais a mais E a gente não usava Porque não prestava O que eu quero mesmo É resolver essa situação Dessas contas Porque já foi cortada Eu não me nego De pagar Agora esse preço Que me ofereceram De 214 E foi sempre passando Já estava quase 300 É impossível isso Agora o que também Incabula Essa senhora Junto com a família É que Desde um tempo para cá Desde fevereiro Que as contas Não chegavam As faturas Eu acho que tem até um ano Que eu sempre Eu sempre ligava Como eles dizem Que eles gravam Então eles tenham gravado isso Eu pedia Mandem para mim a fatura Porque é mais fácil Presta né Manda a fatura para mim Eu vou e pago Pronto Não vinha Não vinha As vezes eu tinha que estar pedindo Mandando Puxar pela internet Para me pagar Através do aplicativo Que a senhora tinha A sua conta E conseguia pagar E aconteceu que Foi Sumiu Não mandaram Mesmo a satisfatura Aí nós passamos Para o aplicativo Depois sumiu também Pronto né E foi a causa De eu estar com isso Aí eu quero resolver Essa situação Eu quero Eu quero que tire Isso aí Que eu Eu não me nego não Chegando a conta Para mim Dentro do plano Que eles me ofereceram Eu pago E pronto Aí tira tudo É O que a gente vê agora É mais um consumidor Insatisfeito Com os serviços Que a empresa oferece Hoje a prestadora De serviço Cancelou tanto a TV Quanto a internet E a telefonia Deixando um prejuízo De mais de 500 reais Para a aposentada E agora doutor O que eu posso fazer? E agora O que ela pode fazer? Vamos ouvir O doutor Jaime Bechay Que já está aqui Nos nossos estúdios Que confusão Né doutor Jaime? É meio difícil De entender né? É meio complicado Mas enfim A gente vê um monte de protocolo Ela tomou todos os passos direitinho Anotou os protocolos Anotou todos os contatos Com os atendentes Um ótimo dia para o senhor Está tudo bem? Bom dia Márcia Bom dia meu amigo consumidor Minha amiga consumidora O caso da dona Josene É bastante simples Não foi cumprido O que foi a execução dos serviços Ou seja A Oi Ofereceu um serviço E não cumpriu Com o que foi ofertado No caso da Josene Ela não tem que pagar nada O artigo 35 Inciso 3 Do código consumidor Ampara perfeitamente Que ela pode rescindir o contrato Uma vez que não foi executado Os serviços ofertados Muito simples Foi descumprimento De cláusula contratual Foi Você contrata lá E tem lá toda a relação Dos serviços solicitados E contratados pelo consumidor A partir do momento Que falha qualquer um Desse serviço A operadora A prestadora do serviço Já está dando causa A rescisão contratual Inclusive o valor Que ela contratou Um valor X E foi sempre cobrada a mais Só por esse fato Além da má prestação Dos serviços Ela já poderia Ter rescindido o contrato Ela não tem que pagar nada Se ela não resolver Administrativamente Via telefone Pode entrar com uma ação Procurar um advogado A DECOM E que ela não vai ter Que pagar nada Agora me responda uma coisa A gente viu lá Que ela fez a contratação Do serviço Por determinado valor O serviço Foi prestado Foi mal prestado E prestado em deficiência Porque não foi prestado Da sua completude Nesse caso A operadora Que deu causa A rescisão contratual A operadora Pode vir a dever Algum tipo de multa Porque a gente Sempre discute multa Na parte passiva Sempre discute multa De um lado O lado mais fraco Que é o lado do consumidor O lado ativo Que é o lado do prestador De serviço Ele também pode pagar multa Para o consumidor Sim No caso O artigo 20 Do código de defesa Consumidor Fala que o fornecedor De serviço Responde Pelos vícios De qualidade Do serviço Que é o caso Ela contratou 10 megas Não foi suficiente Passaram para 15 megas Não foi suficiente Ou seja Ela não teve Execução dos serviços Cabe dano material Cabe dano moral E o código de defesa Consumidor Ampara perfeitamente A dona Joseni Nesses casos De concessionárias De serviço Como é o caso Da Oi Que a gente está vendo aí Como é o caso De operadoras De telefonia fixa Ou móvel Ainda de celular De Perdão De TV a cabo Todas essas prestadoras De serviço A conduta Do contratante Que é o consumidor Sempre é Faz primeiro Tenta primeiro Administrativamente Tenta primeiro Entrar em contato E anota o que Guarda o que Bem Liga Para o saque Anota Todo o protocolo Anota o horário Anota quem ele atendeu Isso aí tudo vai gerar prova Numa eventual ação Ou seja A empresa vai ter que comprovar Que ela é obrigada a gravar Todas as ligações E apresentar esse juízo E geralmente Elas não apresentam Elas só dizem que estão gravando E não estão gravando coisa nenhuma Ainda tem isso Então o ônus da prova Cabe a quem alega Numa relação comum Na relação de consumo O ônus da prova É invertido E aí vai caber A parte Contra a parte Que está prestando o serviço Provar que está certo ou não São 11 horas e 37 minutos Então nesse caso De prestação de serviço De telefonia De TV a cabo De internet Só juntar toda a documentação E juntar E anotar direitinho Os contatos Que manteve com a operadora Exatamente As alegações do consumidor São amparadas pelo código Exatamente por essa inversão Do ônus da prova Porque a empresa Que vai ter que comprovar Que a dona Joseni no caso Não ligou Não entrou em contato O que é perfeitamente Plausível Para ela comprovar Por quê? Porque ela anotou Todos os protocolos O horário Direitinho Então ela tem Grandes chances De um sucesso Numa ação Civil Do juizado especial Que normalmente Vai para o juizado É juizado Que é Menor Valor O que mais Que o senhor trouxe Para a gente hoje Que a gente já estava Meio que conversando ali Já achei interessante O assunto Que a gente vai tratar hoje Trouxe duas dicas Boa Na época de férias Uma A primeira A primeira Agora o consumidor Vai já aparecer Não, peraí Deixa eu me concentrar Vai falando aí Que daqui a pouco aparece Eu estou sempre É poder de mágica hoje Uma em relação A estacionamento 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 Geralmente Todos os estacionamentos De empresa De lojas Eles colocam Que não são responsáveis Pelos objetos Deixados No interior do veículo Ou qualquer Arranhão Dano Que vier a acontecer Num veículo Eles falam Que não são responsáveis Isso é errado Eles são responsáveis Sim Qualquer coisa Que acontecer No veículo Mesmo que seja Gratuito O estacionamento Eles são responsáveis Desde que eles Desde que eles prestem Oferecer um serviço De mercado De café Tem estacionamento Você não paga Porque você está ali Consumindo Você não precisa pagar Porque você está consumindo Mas Se você parou Seu carro ali E aconteceu algum problema A empresa Que está fornecendo Estacionamento Mesmo que gratuito É responsável Pelo que Possa acontecer com o carro Exatamente Porque muitas vezes O consumidor Escolhe aquele estabelecimento Justamente porque É gratuito O estacionamento Então ele vai lá Mas nem por isso Não deixa de ser Responsável A empresa Isso aí está na Súmula 130 Do STJ Cadê a súmula? Súmula 130 do STJ Que é o Superior Tribunal De Justiça Foi simulada a decisão Em 95 Mesmo que haja aviso Em contrário O estacionamento É responsável Pelos objetos Deixados dentro do carro Agora Como que a gente vai provar O que tinha dentro do carro Por exemplo A pessoa foi para o café E deixou lá dentro do carro A bolsa Aí roubaram Ou então Alguém estava com chupa cabra Lá do estacionamento Abriram o carro E levaram a bolsa Como é que funciona isso No tribunal? Como é que você vai comprovar Que foi a bolsa Que você perdeu lá dentro? Olha Já tiveram muitos casos Que ocorreu Primeiro O ticket do estacionamento Para comprovar carro Estava lá Nota fiscal Dos produtos Que porventura Estivesse dentro do carro E com a inversão Estava com o notebook Dentro do carro O Cris estava me lembrando Muito bem Eu já tive um carro Meio arrombado Mas só que No meu caso Era um restaurante Mas eu estacionei na rua Então nesse caso O restaurante não é responsável Porque eu estacionei Na frente do restaurante O restaurante não tinha Esse estacionamento privado Quando ocorrer Quando ocorrer dentro De estacionamento Estabelecimento Saiu chamar o vigilante Imediatamente Olha arranhou meu carro Arrombaram meu carro Que ele já vai servir também Como uma prova Para o estabelecimento Agora uma novidade Que está acontecendo aqui Na cidade A zona azul Isso que é interessante Prestem atenção Prefeitura Olha aí A responsabilidade objetiva Que começa a surgir Com a zona azul Exatamente Em São Paulo Como já tem a zona azul Já estão sendo condenadas A prefeitura já está sendo condenada No veículo que é furtado Que é batido Uma vez que Tem prepostos da prefeitura Que estão guardando Os carros Mediante uma contraprestação Que é o dinheiro pago Então uma vez que acontecer Qualquer coisa No carro Na zona azul É responsabilidade da prefeitura Então olhem vocês Atentem A partir do momento Que você Usa o estacionamento De um estabelecimento Que você está consumindo Determinado produto Aquela empresa Já é responsável Se pagar Aí que é responsável mesmo É mais responsável ainda A outra já era responsável Se pagar É mais responsável ainda E agora a zona azul Como estão também Cobrando valores E agora tem todo um controle Por meio de monitores Também agora é responsável Exatamente E é responsabilidade objetiva Exatamente Se eu disser Eu não preciso comprovar Que houve culpa Nem lesão Nem nada Só é chamar o responsável Lá pela zona azul Olha aconteceu isso No meu carro Meu carro não estava assim Ele está sendo pago Para tomar a conta do carro Para guardar o carro Está ótimo Procurar também O código de defesa Procurar também A associação Exatamente Do consumidor São 11 horas e 43 minutos Tem mais uma conversa Que a gente quer ter aqui Com o Dr. Jair Bechá Mais um assunto Troca para mim aqui Qual é o próximo Voo atrasado ou cancelado Conheça os seus direitos Atraso de mais de 2 horas O passageiro tem direito A alimentação 4 tem direito De receber a acomodação E atraso de mais de 4 horas O cancelamento A empresária é obrigada A reacomodar o passageiro Em outro voo Exatamente A partir de uma hora Ela já tem que disponibilizar Telefone, celular Qualquer tipo de meio de comunicação E caso seja atrasado Ou cancelado o voo Ela tem que prestar acomodação Inclusive com translado Se for o caso Para o hotel Vida e volta É lógico Ou então Reembolsar o dinheiro Ou prestar a execução Do serviço de transporte Por outro meio Que no caso Na nossa região Fica mais difícil É, vai dar barco Quem vai querer ir de barco? O contrato de serviço de voo Vai para o interior do estado Atrasa o voo Ou é cancelado Ah, eu vou mandar você de barco Não, não é lindo não Caboclo De barco eu não vou 11 horas e 44 minutos Doutor Jair Muito obrigada por ter vindo A gente esqueceu de mais alguma coisa Por hoje é só? Não, por hoje é só Por hoje é só Da próxima semana tem mais Mande as suas dúvidas Não deixe de mandar 99421-7147 Pode mandar Pelo nosso WhatsApp A gente vai Para um rápido intervalo São 11 horas e 44 Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não E aí É Mande as suas dúvidas